Ele matará você! Ele viu sua fogueira e virá me buscar! E quando chegar, ele matará você! Ele matará você! Ele matará você! O velho, onde conseguiu essas coisas? O morto, os deuses se alegraram com você! Eles assistiram a batalha! E eles vão ajudar? Não! Vem, então diga para não atrapalhar!